O aumento do volume de vendas do comércio varejista em janeiro foi de 0,6% em relação a dezembro de 2012, um mês em que houve freio no crescimento do setor. Já na comparação com o mesmo período do ano passado, as vendas aumentaram 5,9%. Em dezembro nós tivemos um sinal negativo na comparação com o mês imediatamente anterior, mas é um resultado pontual. O comércio vinha crescendo há seis meses consecutivamente. Das dez atividades pesquisadas pelo IBGE, sete apresentaram percentuais positivos. O principal segmento foi o de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. O resultado teve uma influência direta do aumento da renda do brasileiro e de uma queda no percentual de desocupação no primeiro mês deste ano no país. Pelos próprios números do IBGE, vem mostrando aumento de massa salarial, como eu falei anteriormente, aumento do salário mínimo, você tem parte do décimo terceiro. E isso tudo colabora para essa atividade, que é uma atividade que é sensível à renda. O segundo maior impacto no crescimento do volume de vendas foi de outros artigos de uso pessoal e doméstico, seguidos por combustíveis e lubrificantes, imóveis e eletrodomésticos. Todos os estados apresentaram dados positivos em relação ao volume de vendas no primeiro mês deste ano. Entre os destaques estão Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Maranhão. Para este pesquisador do IBGE, o fim gradual de políticas de incentivos fiscais, como a redução do IPI, deve ter uma influência maior nos resultados do próximo semestre. Então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser o comportamento do comércio até lá.